O que foi dessa forma que eu percebi? Só pra enganar o que eu fui Esse sentimento vai crescendo em mim Eu tenho que enganar essa decisão E me consertar abrir meu coração É pra você que eu me faça mais amanhã É você que vai ganhar a sua batalha mais de si Já nasceu a mulher, eu passo a convidar Siga nesse presente, eu tenho lugar nesse coração